Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem falou é o Renan e hoje a gente vai falar um pouco sobre Boticário e o que eu penso de forma honesta aqui dos perfumes que eu tenho e tudo mais, tá? Quando a gente pensa em perfumaria nacional, um dos primeiros nomes que se destaca é o Boticário na nossa mente É uma empresa super consolidada, já possui lojas lá fora, por exemplo, em Nova York, Dubai Também temos que lembrar que a perfumaria nacional se inspira muito em perfumes lá de fora Nas grandes marcas internacionais com isso traz pra cá Então muita coisa às vezes a gente vai achar um pouco similar, tá? Mas estamos aí para provar, né? E ver o que resolve ou não na nossa pele Temos que lembrar também que o pH da nossa pele é muito importante Tende a mudar, fica um cheiro em mim e vai ficar outro em você E perfume é muito de gosto, né gente? Mas aquela distinção que eu sempre falo que não existe entre perfume feminino e perfume masculino Você usa o que quer, a hora que você quiser, não tem problema nenhum Porque cheiro não tem esse fator de gênero, é um ou é outra coisa Cheiro é cheiro e pronto, acabou, tá? Dentro dos perfumes do Boticário tem algumas fichinhas que eu mostrei aqui pra me orientar Pra eu passar pra vocês as minhas impressões A gente vai começar com a linha do Malbec Que é uma das mais famosas aí, caracterizada como masculina, tá? Dentro disso eu tenho todos esses daqui, gente, da Malbec Esses são aqueles frasquinhos menores de 10ml De vez em quando eles colocam na promoção, tá? Alguns deles com maior frequência, outros com menos Vamos começar com o que eu mais gosto, que é o Malbec Black Na verdade, todos esses daqui eu gosto muito, tá? O Malbec Black, gente, ele tem uma performance maravilhosa, tá? Maravilhosa, é um perfume que dura, assim, 8, 10 horas, é incrível Feito mais pra inverno, outono Ele fica na faixa de mais ou menos 159 reais, se eu não me engano É um amadeirado oriental, ele tem muita presença Tem muito âmbar com ele, sândalo e o líbano Então você se sente muito forte É um perfume bem intenso O que eu fiz? Essas promoções que aparecem, às vezes no Boticário ele vende por 9,90 Ou por 11,90, alguma coisa assim Se você for parar pra pensar, eu tenho 4 deles aqui Do Malbec Black, isso Opa Isso, eu tenho 5, na verdade Isso, 5 5 aqui dá 50 ml Então eu gastei em média uns 50 reais Sendo que o frasco inteiro de 100 custa 159 Então se você fazer as contas aí Você vai perceber 5 frascos aqui De 10 reais, mais ou menos aí Que seja 50 reais Dá metade já do valor aqui Menos a metade, 159 Que é o frasco inteiro de 100 ml E um desse daqui, gente Dura uma eternidade Porque como é um perfume intenso Poucas borrifadas já resolvem Eu dou nota 10 pra esse aqui Incrível, incrível Seguindo Vamos ver o outro favorito Que é o Malbec Magnetic Também nessa versão de caneta Não vi mais essa promoção Até quando tiver Quero comprar mais Porque o meu já tá quase no fim aqui O Malbec Magnetic, gente Ele acaba sendo um amadeirado frutal, tá? Então aqui ele me lembra um perfume específico Que é o Silver Scent, tá? Só que o Silver Scent Ele tem um lado muito mais frutado E mais doce Esse aqui é um pouco menos intenso E menos doce, tá? Também é um perfume mais pra outono Inverno Não vejo ele sendo usado muito em dias quentes Porque senão ele acaba desandando Tem uma performance ótima 8 horas, 6 a 8 horas Na primeira hora Uma hora e meia Fica aquela intensidade com você Assim como o Malbec Flame, tá? Perdão, o Malbec Black Seguindo agora com o Malbec Flame Que é outro que eu tenho também Que eu paguei baratinho Esse Malbec Flame, gente Ele é um amadeirado chipre Então aqui você vai sentir Um lado muito quente Que é da noz moscada Tem o lado de pimenta também Um perfume extremamente agradável Bem sensual E também tem uma boa durabilidade Uma performance ótima na pele Aprovo com certeza, tá? Seguindo disso A gente vai pro Malbec Gold Eu ganhei essa amostra Na verdade Outro item Que eu acho muito importante É que o Boticário Dê as amostras Quando você faz as compras Porque Isso aqui ajuda muito A gente sentir O cheiro da fragrância E decidir se quer Ou não quer comprar O item, tá? Mas esse Malbec Gold Aqui que eu ganhei Acho que essa amostra Tem o que? Uns 3ml Por aí, tá? Ele é um perfume Que tem notas Bem amadeiradas aqui Bem amiscarado Tem muita gente Que fala que ele é muito doce Mas eu vou ser bem sincero No que eu usei Eu não senti Esse dulçor todo com ele Eu senti mais O lado amadeirado, tá? E aprovo com certeza É um ótimo Flunker da linha Malbec Seguindo Vamos pra Pra linha do Egeo O Egeo É uma linha mais jovem Que o Boticário traz Então tem vários Egeos aí O Egeo Red Dulce Colors Tem o Black Enfim Eu comprei O Vanilla Vibes Na verdade foi o seguinte Antes de eu comprar O frasco Eu comprei Aquela versão menor De 10ml Aqui que vem Numa promoção Então o que acontece Esse perfume aqui É bem doce Então se você gosta Desse lado Açucarado Vamos dizer assim É um prato cheio Ele custa mais ou menos A faixa de 100 reais Ele é um perfume Ambarado Especiado Então ele vai ter Vanilla Eu sinto muito coco Aqui dentro também E um lado De frutas vermelhas É um perfume Que dura muito Com você Mas também Pro outono e inverno E com isso Acabei adquirindo A versão maior Aqui De 90ml Precisava Até que não Gente Porque é só Esse aqui Vai durar também Horrores Porque eu comprei Dois desse daqui Eu vi um muito Seguindo disso Eu comprei Também O Egeo Bom Black Que é um ótimo Perfume do Boticário Bem intenso Ele tem essa mistura Do couro Com o lado De caramelo Então dá uma combinação Bem inusitada Ele tem esse lado Sensual Mas também tem esse lado Um pouco adocicado Então fica nessa brincadeira Perfume fabuloso Tem uma boa duração Aí Fica com você Umas 8 horas Na pele Tranquilamente Mas também Pro outono e inverno E aprovo Total Seguindo Vamos pro Egeo Spice Vibe Esse Spice Vibe Veio junto com este Num combinho Que eu paguei Acho que 12,90 Alguma coisa assim Então eu acabei comprando Dois combos desse Achei esse perfume Muito gostoso Ele tem esse lado Bem aromático Então você vai sentir Aqui muita pimenta Cardamomo Eu também sinto aqui A salve O gengibre Ele é levemente Adocicado Tem baunilha nele Mas ele é levemente Adocicado aqui É mais o lado Aromático Que vai gritar No perfume E também Pra mim É um perfume Que você vai usar Mais outono e inverno Aprovo Total Seguindo Vamos pra linha Coffee Do Coffee Eu tenho um só Que eu também comprei Nessa versão menor É o Coffee Man Lucky A linha Coffee Ela é conhecida Porque tem justamente A nota de café Aqui Eu não sinto Nada de café Nada mesmo Pra mim Só vem o lado Aromático Da fragrância E um leve Doshin Então eu sinto Gengibre Pimenta Aqui Tem também O Cipriol Que é o óleo De Cipriol Que eles colocam Aqui E se eu não me engano Musgo Mas assim Infelizmente Infelizmente Esse perfume Não teve Uma boa durabilidade Da minha pele Nem uma performance Boa Em uma hora Eu já não sentia Mais nada dele Ficava bem rente A pele Comigo Não reagiu Legal Então não funcionou Tá Não rolou Pra mim Seguindo Vamos pro Quasar Dentro da linha Do Quasar Eu tenho Quasar Brave Que eu usei Eu comprei Dois Desse aqui Também acho Que eu paguei Nove Noventa Na época Só que assim Gente Também É um perfume Que pra mim Era meio Mais do mesmo Não funcionou Muito comigo Era bem fraquinho Eu usava Pra ir pra academia Porque assim Não tinha uma boa durabilidade Pra mim Não rolou mesmo Tem também Pimenta Toranja Pêra Eles colocam aqui Mas Não funcionou Muito pra mim Tá Achei bem fraco Mesmo Seguindo disso Vamos para A linha Do Deixa eu pegar aqui Gente O Elize Tá O primeiro Elize Que eu peguei Foi o Elize Elize Sucesso Tá Esse sucesso Gente É uma delícia É um Eau de Parfum Simplesmente Adoro Esse perfume Achei muito legal É um chiprado Então ele tem ameixa Tem groselha Tem rosa negra Tem um pouco de hude Aqui E ele me lembrou Muito O Lentardida De Vanshee Tá Claro Que aqui Gente Ele lembra Não é igual Mas assim Aqui ele é bem mais frutado Eu acho Um pouco mais doce Que essa versão Mas lembra bastante Tá Gostei muito A prova total Dura com você Seis, oito horas Tranquilo Depois eu comprei O Blanc Também não vi Mais essa promoção Aqui onde vendia esse E eu adoro Essa versão É um chipre frutado Então aqui você tem Muito O que eu sinto mais Pesco Jasmine E rosa Aqui Fantástico Dura com você Fica ali uma hora Uma hora e meia Aquela projeção toda Fantástico Adoro 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 Muito bom Seguindo Seguindo vamos Para o Liss O Liss Aqui gente É um floral Amadeirado Então pra mim Ele aparece Muito Tem a baunilha Tem uma nota Que eles chamam Aqui de Mousse de leite Que ele deixa O perfume Um pouco cremoso Mas na minha pele Ele traz muito Esse lado Amadeirado Mesmo Tem a íris Que é muito forte Aqui Que traz um tom Um pouco atalcado Mas é um perfume Excelente Eu não sou muito Do atalcado Mas eu adorei Muito bom Esse perfume Também Boa duração Fica com você Umas 6, 8 horas Tranquilo E Do Florata Eu fui pro Eu comprei O Fleur Supreme Esse Fleur Supreme Viu junto com esse creme Acho que eu paguei 14 ou 15 reais Claro que o creme Ajuda a dar uma intensificada Quando você passa o creme Em seguida O perfume Ajuda a dar uma grudada Vamos dizer assim Deixe a sua pele Esteja bem hidratada Claro Porque senão A falta de hidratação Vai deixar que o perfume Não fique com você O dia todo Florata Fleur Supreme Gente Ele é um chipre floral O que que tem dentro dele Íris Que dá esse lado atalcado Também Rosa Os Mantos E Liang Liang Apesar de Liang Liang Ser uma flor Um pouco mais sensual Aqui ele tá bem mais comodido Tá bem mais tranquilo Eu adoro O cheiro desse perfume Por conta disso Eu comprei a versão maior dele Que eu já mostrei Pelo Enjoei Também Seguindo disso Vamos pra linha Do Arbo O Arbo Gente Eu comprei o Arbo Botanic Eu comprei acho que Três deles O que aconteceu Pra mim tem uma performance Bem fraca Não dura quase nada Em 40 minutos Ele já passa Fica super rente a pele Apesar de ter um cheiro Fantástico Cheiro muito bom Gente Muito bom mesmo De gengibre Ele tem noz moscada Notas verdes Ele me lembra um pouco Com chá Mas não tem uma Bordurabilidade pra mim Toda hora Você tem que reaplicar Seguindo O Omni Motosoul Esse Motosoul Vai te lembrar Meio aquela questão De couro Dos motoqueiros Tudo mais Eu não vejo Nada disso aqui Também é um perfume Pra mim Que não rolou Não funcionou mesmo Ele tem esse amadeirado Especiado Coentro Tomilho Canela Mas assim Não funcionou Sente um cheiro assim Já que você sente Outros lugares Um perfume fantástico Gente Que é descontinuado Que eu tenho O Conexion Woods É um perfume Super sofisticado Gente Elegantérrimo Tem muita gente Que queria que o Boticário Trouxesse de volta Eu também sou um desses Muita salve A Gerane Ele tem essa É um perfume Bem outono Assim Sabe gente Tem um tom bem terroso Dentro dele Fantástico Precisa vir de volta Tá E eu também Tenho o Zad Santal Eu ganhei essa amostra Pequenininha Dessa amostra Me fez comprar A versão Splash Pra mim Na minha opinião O Splash Dura mais que o perfume em si Testei o perfume na loja Várias vezes Saí pra andar E eu achei que o Splash Ele fica muito mais Além de vir 200ml Então é muita coisa Dura muito com você E achei fantástica Essa fragrância O Boticário Tem que dar mais amostras Pra gente E mais promoções Desse perfume Que fiquem por R$11, R$9, R$90 Pra gente conhecer E comprar mesmo A fragrância Né gente Então é isso por hoje Essas são minhas opiniões Do que eu tenho Gosto muito deles todos Mas tem coisas que funcionam Pra gente E outras não Né Então tudo vai aí Do nosso gosto pessoal Também Né gente Não quer dizer que o perfume Seja ruim Pode ser o perfume Da vida De outra pessoa Tá Mas é isso por hoje Um grande abraço Pra todo mundo Qualquer dúvida Só deixar aqui pra mim E até a próxima Tchau 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 Tchau